Vamos deixar louco o bagulho, é com desdila meu irmão Todo mundo tá me perguntando qual era o santo que baixou em mim Olha que eu nem bebi tanto para ter ficado tão louco E aí galera Oi, não, 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 não E eu? Falou, falou Então galera, aqui especial de ser inscrito aí pra vocês Muito obrigado a todo mundo aí que se inscrevam no meu canal Porque esse canal continua crescendo mais e mais e mais, tá ligado? E que rumo a mais inscritos aí Muito obrigado a todos Tava me lembrando aqui galera que do dia que O meu primo Eduardo aí Vou deixar o link do canal aí na descrição Ele que fez meu canal aí Cara muito fera, muito fã Meu primo, tá ligado? E deixar aí, se inscreva no canal dele também Galera, eu tava pensando em fazer outro especial de ser inscrito aqui Mas só que não era desse jeito aqui Era por todos meus amigos que me ajudaram aqui no canal Mas não teve jeito aí Mas obrigado a vocês também que me ajudaram no canal E o Vitor, o Pabllo, o Thiago, a Michelle, o Ricardo E todo mundo aí que me ajudou no canal E obrigado Eu queria que vocês tivessem aqui comigo Mas não tem como Então é nóis E vocês vão ver esse vídeo aí Deixa seu like e comente aí, beleza aí Comente aí galera aí Que eu vou fazer mais vlogs Se esse vídeo tiver muito like Muitos avisar só eu vou fazer mais vlogs Já vai deixando seu like Se você gostou desse vlog aqui, tá ligado? Lembrei de um dia aqui galera, tá? Eu vou ficar aqui em casa, tá ligado? Eu vou ficar falando que essas coisas aí Não dá trabalho Galera, vocês ficam falando aí Que não dá trabalho sem YouTube Mas eu acho que tem várias noites aí galera Acordado aí, editando vídeo aí pra vocês aí Eu sei que meus vídeos não é dos melhores Mas realmente eu tô podendo fazer o meu máximo Tá ligado? E cada dia melhorando mais É bem engraçado, né? A gente fica assim na descontração Sem examino, né galera? Que não tô assim mais me enganando Só zoeira mesmo Só zoeira, só zoeira mesmo, tá ligado? Então fica lá na concentração Lá vários amigos lá Voando pro outro lado, tá ligado? Mô do céu Cada um tem apelido É cada apelido, velho Só não vou soltar aqui Os apelidos aqui dos meus amigos Porque eles sabem os meus Eu apelo Porque eu sou Eu sou daquele tipo, galera Que é muito apelão, tá ligado? Eu apelo por qualquer coisa Eu brinco, brinco com os outros Apelido dos outros Faz bocas das coisas com os outros Eu brinco lá assim e tal Fica apelido de dano lá e tal Mas aí com os outros me apelo, velho Velho do céu Ai o bicho ferro, velho Ai eu apelo, filho Desde um dia aqui Que eu tava no colégio, tá ligado, velho? Mô do céu Eu só não vou falar quem foi Mas por causa aqui Mô do céu Só porque o cara é malquinho Quando eu bati nele, tá ligado? Moço do céu O menino falou nem assim Mas tava lá começando assim, tá ligado? Aí ele falou Que pegasse assim E aí ele não pega ninguém Eu acho, né? Vai que ele pega? Vou falar o nome que é esse papo, tá ligado? Aí ele falou assim Fala lá Fala com o raio Moço, fiquei Tu já pegou quem? Tua mãe E a pena Fih do céu Fiquei puta Eu disse que eu saí voado Eu disse que eu saí Moço do céu Eu saí fervendo, filho Fiquei com raio Aquele dia Também teve do meu amigo, moço Moço Eu não tô falando dele não Foi assim mesmo Que tirou o meu amigo também, filho É esse mesmo E o vídeo foi curto Mas é nóis, galera Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compartilhe Deixa o seu like É nóis Falou Fomos Se inscreva no canal 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 Amém.